Bom, a gente tem falado tanto em Pandora em Joinville, né gente? Pra nós é um orgulho ter uma loja como a Pandora Joalheria Dinamarquesa aqui no Garten Shopping na nossa cidade. Sabe por quê? Porque as mulheres são absolutamente apaixonadas, não só pela marca, mas também por tudo que a Pandora significa, tudo que ela traz de significado de amor, cada data é especial. Eu tô assim encantada com a Pandora. E a Rosana também, apesar de que ela já está mais acostumada, né Rosana? Mas eu encanto a tua marca. Primeiro, Fabíola, muito obrigada por estar aqui de novo com a gente. Muito bom estar te recebendo aqui hoje. Olha, a Pandora realmente é apaixonante, né? Eu já tinha comentado com você, a gente já tá... A Pandora a gente já conhece ela há muitos anos, mas é cada vez mais, assim, essas novas coleções, elas vêm realmente sempre com novidades. A Pandora agora tá com uma campanha muito legal, que é mostrar pra mulher que a Pandora, ela tem um clima moderno, divertida. Então a gente tá sempre pronta, a gente tem uma coleção muito legal pra expressar a individualidade de cada mulher, né? E hoje, Fabíola, vocês estão aqui, eu vou te apresentar a nova coleção, que é a coleção da Pandora e a coleção Flecha do Amor. Ela é uma coleção especial pro dia dos namorados, né? Ela foi inspirada no clima de romance. Então a gente tem muitos significados, muitas formas de estar expressando esse amor. E é uma data que merece um carinho especial e uma atenção especial. Exatamente. A gente comemora o dia de São Valentim, que é o Valentine's Day, que é comemorado dia 14 de fevereiro, fora do país, mas aqui no país a gente comemora o dia 12 de junho. É uma coleção muito rica, que ela vem pra celebrar o amor. E nos tempos modernos, São Valentim, ele não é só pra expressar os amantes, né? Não é só pra celebrar os amantes. Na verdade, é uma data onde a gente comemora o amor, onde a gente pode valorizar todas as pessoas que são perto da gente, né? E o símbolo maior é o coração, né? Então a gente tem muitas coisas em formato de coração. Outras formas também, a gente tem uma árvore da vida que é lindíssima, que expressa o amor pela outra pessoa. Então a gente tem peças lindíssimas, né? E uma coisa muito legal, Fabíola, é que a cada coleção nova, a equipe de designs da Pandora, ela se esforça pra elevar ainda mais o nível de designs das joias, em alta qualidade, pra expressar a exclusividade de todas as mulheres, né? Então a gente tem muitas peças lindas pra compor os looks, looks coloridos, looks mais clássicos. E essa coleção, sabe, Fabíola, ela vem pra complementar a nossa coleção das mães, que também é uma coleção voltada pro amor, pra família, né? E vou te falar, Fabíola, a gente tem muitas mamães felizes aqui em Joinville, tá? Porque muitos papais, muitos filhos vieram à nossa loja pra presentear, pra expressar esse amor. Então a gente tá muito feliz aqui em Joinville, realmente, a gente tá conseguindo mostrar o nosso atendimento, despertar esse desejo, né? Que é ter uma joia, uma joia num preço acessível. Então a gente vem aqui hoje complementando essa coleção, essa celebração do amor, com a nossa coleção flecha do amor. As nossas peças, cada peça tem um significado diferente, que é, com certeza, os amantes, se você quer celebrar uma amizade, quer celebrar o seu amor por alguém, a gente tem um charme, um perfeito que vai conseguir traduzir isso. A gente pode expressar o amor através de brincos, de colares, a gente tá com os colares lindíssimos, né? A gente tem o Petit, do que um flecha de amor, você sabe o amor, né? A forma de expressar é o Cupido, então a gente tem o Cupido também com a sua flecha, a gente tem o Charme de Coração, a gente tem o Cupido, né? Os amantes se querem expressar isso, a gente tem os braceletes únicos também, tem suas cores pra compor um look, a gente tá bem completo, é uma coleção bem linda de braceletes, de anéis, os anéis são lindíssimos. Ainda, a gente tem a coleção do Cri & Combine, onde as pessoas podem complementar esse coração de hoje, com o coração que já tinha, montar novos looks. Ah, é uma coleção bem completa, tá muito rica mesmo, é um design muito lindo, a Pandora tem uma preocupação muito grande, tá sempre um passo à frente, realmente, de tá trazendo peças novas, atemporais, e fazendo com que o look da mulher moderna seja cada vez mais lindo. A gente tá falando das peças coloridas, né? Esses braceletes são lindíssimos, né? Eles trazem, a gente tem um lado dele todo cravejado em zircones, outro lado com cor, onde você pode compor o seu look, você pode usar ele como peça única, pode estar compondo com dois ou três braceletes, que ficam lindos também no braço, então a gente tem realmente, a gente desperta o desejo pra que monte o seu bracelete com charmes, mas a gente também tem outras opções, né? Pra aquela mulher que quer só colocar uma cor diferente, ou ela quer carregar consigo, realmente, todos os momentos da vida, então a gente tem os braceletes com charmes, e temos esses braceletes com esse outro design. Então, assim, são peças lindas, e que a gente atende a todos os gostos, né, Fabiola? Então, realmente, e as nossas peças, elas têm um cuidado todo especial, né? Todos os detalhes, todos os lados da peça, elas são cuidadosamente, são todas finalizadas à mão. Esse aqui é um outro exemplo, Fabiola, de um charme, né, que ele é da coleção nova, da nossa coleção Flecha de Amor, é um charme todo, um coração todo cravejado em zircônias, em volta dele, e ele vem com a inscrição do Love, e com um coraçãozinho em ouro. Então, é uma peça muito linda, muito delicada, a gente consegue compor ela no bracelete, e até mesmo numa corrente, pra colocar num colar. Então, é uma peça muito linda, que agrada todas as mulheres. Essa aqui é uma outra opção que nós temos, né, a gente tem várias opções de combos, onde a gente facilita a vida dos nossos clientes, já deixando pronto combinações que a gente acha que são perfeitas, né? Nesse caso aqui, são três combos diferentes, três combos onde a gente consegue expressar o amor, né, que são todos em formato de coração, três opções diferentes de colares e brincos. E os nossos telespectadores também se encantaram com as peças em ouro. Nossa, Fabíola, a gente tem feito muito sucesso, as nossas peças em ouro, que são peças lindas. Esse aqui é o look que eu montei pra mim, esse é meu presente, que eu vou ganhar, mas eu já montei pra deixar aqui pronto, que é um bracelete rígido em ouro, né, com os corações, né. Eu misturei o prata com ouro, né. A gente tem clientes que gostam somente com ouro, e a gente tem, e fica super, tá super moderno, fica super linda a mistura da prata com ouro e a zircônia, né. Então, essa aqui é uma peça que eu montei com o bracelete rígido, são os clipes que a gente tem aqui em prata, dois corações. Esse separador, ele é lindíssimo. Ele também é todo de coração em prata e em ouro, e ele dá uma elegância no seu conjunto. Aqui, esse coração aqui junto, isso aqui é uma combinação, Fabíola, que eu posso colocar numa corrente. Dois separadores e um pendente, fica lindo numa corrente de ouro. Eu optei por essa combinação, e é um bracelete que eu vou deixar guardado para o meu marido me dar de presente. E a Margarete, que é a supervisora da Pandora, tem uma dica para vocês. É o teu preferido, né? Você escolheu isso, né, Margarete? Sim, ele é um dos meus preferidos, porque é muito difícil. Na Pandora, a coleção é maravilhosa, é impossível você se encantar por um só. Nesse bracelete que eu montei, eu estou com dois braceletes, um bracelete é de umas coleções anteriores, e junto com ele eu montei a coleção do Dia das Mães e do Dia dos Namorados. Eu tenho aqui o meu Petit facetado, que é todo o formato com corações, corações feitos com filigramas, que são pequenas fitas, pequenos fios de prata, e eu tenho também um pendente, que ele simboliza, I love you forever, que ele pode ser usado tanto no bracelete como no colar. Tem disso também, viu, gente? A gente adora o bracelete, mas você também pode contar a tua história no colar. É muito legal. E você vê, você misturou várias coleções. Misturei. O bacana das joias da Pandora é que elas são atemporais. Eu posso usar a coleção do Dia dos Namorados, misturado com uma coleção de Natal, coleção das mães, ou uma coleção anterior relacionada com flores. Então dá pra gente criar e combinar de acordo com o estilo de cada mulher. Bem legal. E olha, gente, a duração é o resto da vida, porque tudo prata, né? Sim. E a gente trabalha com prata de lei, que é a prata 925. A prata totalmente durável, é uma prata que brilha bastante. Além de tudo, todas as joias que você compra na Pandora, você tem direito de vir. Nós fazemos a limpeza sem custo nenhum, viu, Fabiola? Muito bacana. Eu quero mais dicas, Margarete. Pois é. Nós temos aqui na nossa coleção, nós temos corrente de segurança, nós temos separadores, nós temos a nossa linha também de peti, que pode ser usado no tão conhecido relicário, que a Pandora fez uma releitura. E aí a gente pode estar colocando esses sentimentos bem pertinho do coração, né? Que é um colar, como você está usando aqui agora. Além disso, a gente tem brincos, nós temos anéis, nós temos esses brincos, são os brincos reversíveis, que você pode usar com a parte da bola maior para frente ou para trás, de acordo com o jeito que você quer usar no dia. Isso depende de cada um. Realmente, Pandora é uma marca apaixonante. Estou alucinada, guria. É, não, é apaixonante. Essa coleção tem uma parte bem criativa, é onde a gente vai trabalhar o pop art. Eu vou mostrar para você esse charme. Olha que peça linda. Nós temos aqui a flecha do cupido, que o cupido, para quem não saiba, é o deus do amor, né? Filho de Vênus. E ele é um garotinho esperto, que lança suas flechas para fazer com que as pessoas se apaixonem. E cupido é uma palavra em latim, que significa desejar. Então, quando ele lança a flecha, ele faz com que o outro deseja amar a outra pessoa. Então, assim, tudo na Pandora tem a sua história, tudo na Pandora tem um porquê, e é por isso que é impossível não se encantar pela Pandora. Verdade. Bom, agora as meninas vão dar mais dicas para vocês, porque a coleção de charmes, além de estar lindíssima, todas elas têm um porquê. E sempre quando vocês vierem aqui na Pandora, que fica no Garten Shopping, vocês vão encontrar com a Amanda, né, Amanda? Tão lindo esse teu colar! Como é que é esse? Esse aqui é um look, né, em formato de coração, que a Pandora lançou, inspirado nos antigos relicários, que foram criados no antigo Egito. E esses aqui são os petis do Dia dos Namorados. Ele vem com um coração, com um detalhe em esmalte, uma flecha e a escrita de amor. Não precisa mais nada para esse Dia dos Namorados, né, gente? Um coração e dentro ainda os petis, aí fica um show, né? E esse em cima, que está muito lindo, fica uma composição bem bonita também, né? Esse aqui é em formato de coração, representando o amor. Eu sei que a Aline é apaixonada por esse, né, Aline? Tô. Aham. Tá muito lindo. Explica esse pra gente. Esse, ele é um charme de coração, né, onde a inspiração dele foi que, antigamente, nos primeiros cartões postais, que os namorados enviavam para as namoradas, e vice-versa, eles decoravam eles com renda e laço. E aí ele foi inspirado nessa... nos primeiros cartões postais, né? Olha que legal! E esse, gente, olha, eu quero mostrar aqui para vocês que esse é um bracelete rígido, né? Isso, aham. Ele é rígido, e dá para fazer as combinações também, igual o maleável, né? Você pode fazer um bracelete, olha só, que fica super mimoso, não precisa encher o bracelete todo. O gostoso é ir prinche. É verdade, e ir montando, né, conforme a sua história. O atendimento aqui na Pandora sempre é maravilhoso, porque é gostoso o teu trabalho, né, Sandra? Muito, muito bom mesmo. Pois é, a Sandra vai falar para a gente sobre a coleção Laços de Amor. Então, essa coleção é uma sugestão maravilhosa de presente para o Dia dos Namorados, porque o laço, ele representa a ligação duradoura entre duas pessoas. Então, ele tem um simbolismo super bonito, além da joia, que é um presente eterno. No caso, ele vai explicar sobre todo esse simbolismo. E essa coleção, ela veio num formato clássico de coração, que representa o amor. E ele é composto, eu tenho a opção do colar, tenho a opção do brinco, do anel, e também, nesse caso aqui, está super bonito, porque eu fiz a mistura das cores. Eu optei em colocar o bracelete da coleção anterior, junto com a coleção nova, e fez esse mix das cores, que está super em alta, e fica lindo. Ficou maravilhoso mesmo. E os anéis, olha gente, você pode brincar. Eu gosto sempre de mostrar os anéis, porque é uma brincadeira gostosa, e você também pode ir trocando os seus charmes. Você vem aqui, um charmezinho, dois talvez, de uma outra cor, já dá um outro tchan no bracelete. com certeza, fica lindo e muda completamente, né? É verdade. Obrigada, querida. Os anéis de ouro da Pandora, eles são uns anéis muito, a gente trabalha com ouro 14, porque é um ouro que possibilita a gente fazer trabalhos manuais, então ele é um ouro um pouco mais duro, né? Nessa minha composição aqui, eu tenho um anel que é todo de coração, todo, ele é todo, tá vendo? Ele é todo delicado, todo informado de coração, então assim, é um anel perfeito para essa data. Eu gosto muito de usar junto com a aliança, ou deixar na outra mão, mas são anéis muito legais também, que deixam o look super elegante. Olha só, gente, tudo isso e muito mais, você vai encontrar aqui na Pandora, joalheria dinamarquesa, que fica no Garten Shopping. Aproveite esse mês de junho, para expressar todo o seu amor. o seu namorado, o seu marido, o seu eterno namorado, as pessoas que você ama. É uma delícia. Vem para cá que você vai adorar. Tem muitas opções.